Parabéns Campina Verde pelos seus 85 anos. Uma cidade não é só formada por ruas, por casas, por prédios. A história de uma cidade se confunde com a história do seu próprio povo. Então, quando eu digo parabéns Campina Verde, no fundo eu quero dizer parabéns a todos os campinaverdenses. Um grande abraço.